uma das figuras mais simbólicas, emblemáticas daquela tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, tentativa de golpe do bolsonarismo, que agora a cada dia a gente sabe mais detalhes como foi tramado o golpe, mas a gente tem, olha só, hoje, Dona Fátima, todos devem se lembrar, vou passar um vídeo aqui, que é assim, vocês vão ver quem é, lembrar na hora, quem é a Dona Fátima, está aí na foto da matéria, aqui na capa, aqui na tela, é uma das protagonistas da invasão do Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, ela foi pega, foi condenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou por condenar a bolsonarista a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Dona Fátima de Tubarão, como ela ficou conhecida, porque ela é dessa cidade catarinense, ela aparece dentro do Planalto comemorando o golpe e dizendo, vamos para a guerra, é guerra agora, vamos pegar o Xandão, que é uma referência ao ministro Alexandre de Moraes. Além da condenação aos 17 anos de prisão, ela foi condenada a restar-se em 30 milhões os cofres públicos, juntamente com os outros condenados. que não é por aquela pena solidária. E lembrando que ela já havia sido condenada por tráfico de drogas em 2012. Essa senhorinha aí de 67 anos e ainda responde a processos por estelionato e falsificação de documento público em outro processo na Justiça de Santa Catarina. É tudo cidadão de bem, em Povar e Glauco. Vamos ver o vídeo dela lá na invasão, comemorando, chamando para a guerra. Veja só, para vocês lembrarem, quem é essa dona Fátima? Pessoal, a dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Está conseguindo tudo! Está conseguindo tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, dona Fátima. Deus abençoe a senhora! É guerra! É guerra! É isso aí! Vamos pegar o santo agora! Dona Fátima é... É sair, gente. A dona Fátima é condenada agora a 17 anos. Eles vão reclamar, eles vão falar o seguinte. Foi por causa da cagada dela que deu 17 anos. Imagina a transcrição disso, porque tem a transcrição desse vídeo no processo. a dona Fátima deu uma cagada lá, sujou tudo, Deus abençoe a senhora. Eu estou imaginando a transcrição, o cara transcrevendo ali, coitado, né? É realmente um teatro do absurdo. Gente, porra, deve ter sido uma cagada e tanto para dar 17 anos. É impressionante. Óbvio que não foi pelo tamanho do Torosso que ela foi ainda sendo condenada, mas é porque ela fez parte desse processo de invasão. É para servir como exemplo que nem na brincadeira você pode fazer certas coisas, entendeu? Nem que se você estiver achando que você estava participando de um ato lúdico, você pode defender um golpe de Estado e participar de um golpe de Estado. Foi isso que eles fizeram. exemplar. Eu acho que acaba que ela fica há quatro, cinco anos, ela já deve estar lá, ela continua presa, né? Sim. Já está lá um maninho, pelo menos, vai ficar mais uns três, quatro aninhos e aí depois ela volta a fazer os pequenos crimes que ela cometia antes, trafo de drogas, estelionato, dona Fátima. É, o tamanho da pena dela até vai afetar provavelmente na progressão da pena, né? Mas é muito difícil que ela fique presa há muito tempo e, sinceramente, nem precisa ficar tanto tempo assim, porque já é uma senhora de 67 anos, quando chegar aos 70 vai provavelmente ser liberada, ou talvez até antes disso, mas é, precisa sim ser apenada, precisa sim ser condenada. E uma questão que começa, né? Que eu já vi aqui, eu acho que teve gente que comentou lá atrás, mas nas redes sociais isso surgiu muito rápido quando saiu a condenação dela, Renato Dri, a respeito de quem mandou, né? Porque se a pessoa que estava lá participando pega 17 anos, né? Então, você cria uma expectativa também em relação às pessoas que articularam isso e que motivaram, que fomentaram esse movimento, que tipo de pena que elas vão receber também. E aí surge toda a expectativa em relação às denúncias que vão ser feitas. Ainda esse inquérito da tentativa de golpe de Estado não foi finalizado, né? Pela Polícia Federal. Esse daí é o último, então vamos ver o que vai sair daí. A gente já tem... Temos já um monte de... Muitos indícios, muitas provas relacionadas às pessoas que estão sendo acusadas, então cria-se essa expectativa também. E olha só, e você, o que você achou dessa condenação da dona Fátima? Está rolando enquete aqui no chat do YouTube, então você pode responder se sim, sem anistia, foi é pouco, ou coitada, foi manipulada. Então, o que você acha dessa condenação de mais um, né? E lembrando que somente no caso das joias e da fraude da vacinação, o Bolsonaro pode levar 32 anos, né, Glauco? E rovai. Então, é o que a galera está perguntar aqui, questionando. E o general Heleno, né? Vamos ver aqui o que o pessoal acha que senhora de alta periculosidade, Lúcia Simões, 17 anos, foi é pouco. Francisco José, essa cagada custou caro para a dona Fátima de Tubarão, essa senhorinha em defesa, tão em defesa que já havia se envolvido com tráfico de drogas e estelionato. errou. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto